Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei NubeGames falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de este impacto. Vamos aqui atirar no banho da DRA e do sino. Lembrando, quem quiser que eu dou tiro, tá? Na conta de vocês, como eu sempre faço, sempre quando chega um personagem novo eu atiro. Quem quiser, manda lá no Facebook, tá na descrição. Manda lá e assiste a live amanhã, nas 8 horas da noite. Que já começa a atualização às 7 horas e por volta das 11 horas, 11 e meia da noite, o jogo ainda deve ter voltado. É só ficar na live que vocês vão ver eu dando tiro na conta de vocês, caso quem queira que eu dê tiro na DRA e no sino, tá? Então vamos começar aqui. Estou no simulador, tá na descrição e vambora. E não veio nada, beleza. Veio o Favones, vamos testar. Esse aqui é o momento de testar meu azar ou testar minha sorte. Lembrando que o banho da Elan, o pai mitou, irmão. Mitou. Vambora. Ok, valeu, beleza. DRA eu acho que pouca gente vai atirar, né? Mas quem quiser que eu atire, manda lá no Facebook. Eu acho que essa atualização a galera vai atirar mais na Senre e na Yaka, né? Brilhou, beleza. Pitch baixo. Eu creio que a maioria não vai atirar no sino e na DRA, né? Ó, Benetão, ótimo sinal, hein? Se brilhou o Bench, a DRA vem. Ó, e... Pum! DRA! De primeira, hein? 50%, brabo. Olha lá, ó. Bench DRA, perfeito. Agora a gente vai pro sino, a gente vai fazer duas rodadas, tá? Aí a rodada que eu tiver mais sorte é a rodada que foi melhor, tá? Aí essa a gente tá na primeira. Aí quando fizer tudo, a gente vai pra segunda rodada, refaz os tiros de novo, pra ver qual rodada eu tive a mais sorte. Vambora, pelo menos eu deveria ver no Pitch não tão baixo, mas também não fui no Pitch 76, nem 75, ó. Vamos ver. E quem quiser que eu dou atiro no banho de arma, que tá muito bom, por sinal, pode mandar também no Facebook do canal, que na live eu vou atirar, tá? Esse banho de arma tá muito bom. Na minha opinião, é um dos melhores banho de arma que já teve, né? Você tem duas armas ali, versátil, de taxa, que servem na maioria dos lanceiros e dos espadões, né? Ok, colei, maravilha, vamos brilhar. Aqui a gente é cast safado, mano, se quiser buscar C6 aqui eu busco. Aqui a gente é cast safado, beleza, vamos ver se vai vir um sino. Se vir um sino vai ser bom, mano. Sino! Dá-lhe mais um no 50%, já tá no C6 o sino, ó, brabo. Você é louco, pai. Eu sou bem mais um? Ok, então a gente ganhou 50% da DRA, 50% do sino, agora a gente vai pra arma. Vou selecionar a arma da DRA, na segunda rodada eu seleciono a arma do sino, tá? Aí eu vou continuar atirando até vir a arma da DRA. Se vier de primeira a gente pula pro mochilheiro. Por enquanto a primeira rodada tá boa, vencemos os dois 50%. Ok, beleza. Lembrando que a atualização 3.5 não tem nada de mais. Não tem uma região nova, não tem otimização melhor, as otimizações que tem na 3.5 é coisa de artefato, é interface. A otimização da 3.5 é interface. Só brilhou o pit baixo. Pit baixo, maravilha. Vamos ver se vem a arma da DRA. Pô, se vem a arma da DRA, a gente tá perfeito nessa rodada, hein. Opa, espadão da DRA, tá fácil, hein. Tô achando fácil ainda, vê a Laila, pai. Que isso, tô achando muito fácil, ó. Vencemos 3,50% aqui, ó. Vamos ver se no mochileiro a gente ganha uma coisa boa, né. Tomara que vem Mona, ou Jade. Que são, pra mim, as duas coisas mais valiosas do mochileiro. A personagem mais importante é a Mona, e a arma mais importante do mochileiro é a Jade. Vamos ver se eu dropo alguma. Ambas eu não tenho na minha conta também, tá. Eu não tenho Mona e não tenho Jade até hoje na minha conta. Tá. Maravilha. Brilhou. Mochileiros, cara. Mochileiro, pra mim, só vem no pit out. Esquece. Esquece que não vem no pit baixo. Ok, Razor. Ih, Razor apareceu, é sinal que vai dar ruim. Brilhou, brilhou, beleza. Não vem no pit tão alto. Maravilha. Vamos ver. Jade é a Mona, hein. É, Jade é a Mona. Tem que ser uma das duas. Tignari, mané. Saro, ó. Cê é louco. Tignari e Saro. Ou seja, a primeira rodada, que foi essa aqui, que eu dei de tirando a DRA, sino, arma e mochileiro, foi perfeita. A gente ganhou todos os 50%, tá. Agora a gente vai pra segunda rodada. Ambos estão 50% também, tá. E pit zerado tudo. Vamos lá. Não vem no pit baixo. Agora, pra essa segunda rodada ser melhor que a primeira, eu tenho que pegar todos no pit baixo, ou brilhar dois T5 no X10. pra ser melhor que a primeira parte, tem que ser dessa forma. Se eu flopar aqui, na DRA, a primeira rodada já foi melhor. A não ser que eu pegue num tiro seguinte, dois DRA, dois Sino, né. Maravilha, veio a Bárbara. Ok. Ó, Bande Xongas e Bárbara. Ok. Bárbara tá dropando direto, cara. A Bárbara vem nesse ban aqui, pô, poderia ter botado outro personagem, né. Poderia ter botado uma ficha, sei lá, mano. Ó, vamos ver se veio a DRA. Kicking, putz, aí é bravo. Vamos ver a Kicking e a gente vai continuar atirando. Próximo é garantido. Mas atira até vir. Ou seja, a primeira rodada foi muito melhor que essa aqui, né. Mas também se eu ganhar, CC na terceira, 50%. Ok. Agora vem no pitch alto, Benetão. Jona. 66k de gema ainda. Brilhou, não vem num pitch tão baixo. Vamos pular, né. Ok, NRA. Agora vamos no sino. Agora estamos 50%. Melhor DRA, 50%. E pitch zerado, obviamente. Favonius ali, beleza. Cara, pra esse Bande ter sido perfeito, poderia ser Benet. Sucrose. Mas até Cole. Se fosse Benet, Sucrose já estaria bom, né. Tá. Brilhou, pitch baixo. Pitch baixo em tropa. Ok, pitch baixo. Mona, putz. Flopei duas vezes. Mas eu só flopo duas vezes seguidas em simulador. Porque na minha conta eu nunca flopei duas vezes seguidas, não. Isso é louco, mas. Tanto que aí eu loveio, né. Ok. Benetão. E a tristeza, flopei ali na DRA e no sino. Ambas vieram no... Ambas floparam, né. Mas relaxa que na conta de vocês o pai não flopa não. Vamos embora. Ok. Melhor que dê errado aqui do que... Na hora do vamos ver, né. Ok. Maravilha. Brilhou. Beleza. Garantido. Veio o sino. Ok. Agora a arma, tá. Vamos ver se eu vou ter sorte no banho de arma. Beleza. Selecionei a arma ali do sino. Lembrando que eu na primeira rodada eu peguei a arma da DRA, tá. Brilhou. Opa. Pit baixa, hein. Ah, lança do sino de primeira. Brabo. Aê, pai. Com banho de arma eu tenho sorte, pai. Banho de arma no Ardeita. Beleza. A gente venceu 50% ali na lança do sino. Vamos ver se o mochileiro agora vem uma coisa boa. Bom, se o mochileiro, assim, veio o Tignari. Se vier Mona Jade, aí já é melhor que a primeira rodada na questão do mochileiro. O mochileiro é um banho neutro. Porque você não tem controle do que vai dropar. Então a única coisa que eu posso comparar que a primeira rodada, já que a primeira rodada foi muito melhor do que a segunda, que é essa aqui, eu só posso comparar o drop do mochileiro dessa segunda rodada com a primeira. A primeira veio o Tignari. Tignari ali, beleza. Vai vindo o Pit Banho. A gema já tá zerando. Brilhou. Vamos ver o que que vem, hein. Já de Omona, pai. Tem que ser já de Omona. Aê, moleque. Só porque veio a Mona no coisa, né? Só porque veio a Mona no sino. Ou seja, a primeira rodada foi muito melhor. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. Lembrando que o Banho chega pra gente amanhã, tá? Lá pelas 11 horas da noite, 10h30, por aí, beleza? Então eu vou ficando por aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!